Música Uma briga aí ó, ó Tô saindo banhada Olha o sangue da bicha Me molhei tudo Mas não dá nada Olha o tamanho do bigode da vovózola Olha o bigode Bigodeira Música 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 Fala aí rapaziada Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Incrível Rei de Pescaria galera Aí galera Bora pescar 10 dias de férias aí galera Aonde eu vim parar aqui galera No meio daqui saço Vamos chegar ali Trocar esse boné aqui Porque ele tá Bojado do suor galera Vamos ver se nós pegamos Então a gente enfia a carrocinha aí ó Cadê o outro boné Aqui Vamos trocar a criança aqui Aí rapaziada 10 dias de férias no meio do matão Aí galera ó Carrocinha vem quebrando o mato aí ó Tá aqui a carrocinha aí galera Amassei tudo o mato na carroça Tem mato pra todo lado lá Debaixo de tudo Cipó Até cobra tem lá Tem lá de baixo enroscado no carro Cheguei aí no Rio Iguaçu São João do Triunfo galera Vou aguardar meu Meu sobrinho Vai descer aqui a tarde Ele trabalha na lavoura né Na plantação de fumo A cada dois dias eu volto pra casa E aí vai Vou até domingo dessa forma Pesco dois dias Um fica em casa Beleza galera Então bora lá Compartilhar com vocês essa aventura aí Tô atrás de umas carpas Tem bastante curinha Eu já vi umas curinha Vou mostrar pra vocês aí ó Tá as traia aí Barraca tudo aí O rango tá ali Bora lá armar acampamento então galera Se gostar Deixa o like Quem tá chegando agora no canal aí Faça uma visita no canal Veja o conteúdo Se gostar se inscreve aí galera E deixa aquele like pra dar uma força E não esquece de marcar o sininho Beleza Então bora lá fazer acampamento aí galera Já gravo mais E você tá no rio ali E você vai já E começar né Porque Vamos caçar aquelas carpas O rio tá muito baixo Tive que andar bastante De a pé primeiro Achei um caminho onde dava pra encerrar o carro aí Pra não ter que carregar as tralhas nas costas Eu tô aqui galera Eu tô aqui galera beleza Vamos pro vídeo então galera Vamos nessa Que maravilha pessoal Olha aí O rio baixinho Olha os peixes aí Olha os curimbo Olha o tamanho da vitela Tem muito ali hein Vamos ver mais Olha o tamanho dessa galera 3, 4 kg 3, 4 kg de curimbo Olha pessoal Sem mentira nenhuma Elas me viram Se aproximaram de mim Olha Curimbo é um peixe manhoso Difícil de pegar Mas eles não tem medo Olha que ele veio aqui Vocês tão me vendo Estão vindo perto de mim Olha ali Tem umas cavalo Olha o cardume ali Aqui é Rio Iguaçu São João do Triunfo Tem muitas aí Tá vendo esse cardume Que eu tô mostrando pra vocês aqui Vai desse jeito até lá em cima Parece lambaí Galera Galera Olha lá a ceva Tive que ficar aqui Fazendo Fazendo cera aqui na varinha Pegando um Um chorãozinho ali Porque tinha um pescador aqui no poço Aí galera Agora 5 e meia da tarde Ele recolheu as vinhas E foi embora Então agora tá na hora de jogar a ceva Ceva pra carpê ó Batata doce Abobrinha Abóbora morango Abacaxi Abacaxi ó Melão Batata doce Maçã Pêssego Fiz a feira No ceava Vou chegar ali Eu vou moer bem E vou jogar na água Ali galera E vamos começar a pescar Beleza Aqui umas 3 horas Por aqui Encostado ali Só dando uma olhada Vi bastante curimbo Aí Agora eu vou começar A cevar e pescar Beleza Acompanha aí Que é daquele jeito Qualquer ação boa Tô compartilhando com vocês Beleza galera Ó Matar oce Deixa ela ver As pardinhas As gatinhas do mato aí Quase 6 horas da tarde galera Poço cevado Vou jogar um meio azedo Por cima aí Vou jogar um meio azedo Por cima Vou ali fazer um fogo Esperar um pouco Acalmar o barulho Que eu fiz ali né E colocar os murinete O rio tá muito baixo Como vocês viram aí ó Aqui em cima ali A curimba Dá pra ver Nítida Dá pra atravessar O rio andando Lá em cima quase Aqui é o único poço Ainda bem galera Bem onde eu pesco Aqui É o poço mais fundo Ali pra baixo Também já tá errado Eu tô com esperança De fazer encostar Umas carpa aqui Porque aqui é um poço fundo Tá uns 4, 5 metros aí Ainda bem galera É o que sobrou por hoje Tá escurecendo Bora preparar o fogo ali E fazer um café da tarde né galera Que ninguém é de ferro Vamos nessa aí Olha o primeiro aí galera Minha cunhada Queria comer bagre E o céu do Jindia Coisa linda hein Coisa linda Tô preparando Tô preparando os monzóis aí galera Agora deve ser umas 6 e meia Uma hora Só tem 4 4 varas De brunete aí Na coisa E olha aí ó Pra surpreender mais ainda O Jundia também vem na bolinha da Jamel aí ó Essa isca Chegou pra ficar hein galera Coisa linda Vamos continuar aí Jundia bruto aí galera Primeiro peixe hein Olha aí galera Olha aí Uma bola de massa cheio de anzol Com milho em volta E um anzol dentro da bola de massa E aqui em cima tem as bolinhas da Jamel Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Aqui em cima tem as bolinhas da Jamel Duas Beleza Aí galera O peixe tá enroscado ali no Morinete No anzol Só que tá na galhada Não quer sair de jeito nenhum E aí puxa Vou deixar Não sei o que peixe que é Me puxou forte O sininho sumiu Vai ser Vai ser Uma carpa Pra ser uma carpa A primeira E já foi pro enrosco Sacanagem Com muita sorte Ele vai se soltar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.